Fala rapaziada, Alinqueiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal, o último de hoje. Hoje teve o Melhoria Tots da Comunidade, pra você que quer ver o que eu vou tirar, fica até o finalzinho que eu vou mostrar pra vocês. E outra coisa que eu quero falar antes de continuar esse vídeo, é que hoje a gente teve alguns jogadores do Tots da Premier League que começa nessa sexta-feira já vazados. Pra você que quiser ver em primeira mão, basta me seguir lá no Instagram que apareceu aí embaixo pra vocês. Rapaziada, hoje a gente teve seleção da semana, junto com a seleção da semana, a gente teve aqui sempre aquele jogadorzinho gratuito, né? Eu vou mostrar só pra não ficar sem mostrar mesmo, né? Teve aqui o Zaz de Prata, né? Que você tem que fazer alguns desafios aí no Squad Battles, dar assistência, fazer gol e tudo mais, ganha um mega pacote raro. E tivemos também esse cidadão aqui, pratinha. Você tem que vencer três, fazer oito gols, dar seis assistências no modo Lounge Prata. Pra mim, tanto faz. Fazer ou não? Eu não faria, né? Pra quem gosta aí, tá aí. É um cara, um Tots, alguma coisa, tá ligado? É um moment da seleção da temporada, tá aí. Aqui no Futibinha, a gente teve a seleção da semana 33. Ninguém vai servir de nada, né? Todo mundo forragem zuda aí. Pra você que jogar Weekend League é Play Pit Tots, não sai mais isso aqui. Isso aqui só sai nos pacotes, tá, rapaziada? Então a seleção da semana, bem mais ou menos aí mesmo. Pra quem viu o vídeo de seleção da semana e investiu em algum desses jogadores, tem até a quarta-feira da próxima semana pra tá vendendo. Daí hoje a gente teve o DMA do Joe Gomes Flashback. Tivemos o Community Tots Upgrade, que é o Melhoria Tots da comunidade. É 55 mil, pra mim tá num preço até legal. Tem esse DMA aqui, o Community Tots Challenge 4, que te dá um pack ouro de jogadores. Por exemplo, é só um raro. Esse aqui eu não compensaria fazer, tá, rapaziada? E tivemos o DMA do Brozovic, pote M da Série A. Começamos então com o Joe Gomes, que tá 585. É um elenco do Liverpool, que vai te dar um raro pequeno. O da Inglaterra, um raro prime. O Premier League, um prime eletro. E o Top Form, um prêmio ouro. Tá na tela pra vocês o primeiro DMA. Vocês vão precisar de um do Liverpool, um informe, a classificação gera 85. Essa é a mais em conta, entre 100 e 110K. Inglaterra na telinha pra vocês. Um inglês, classificação geral 86. Essa é a mais barata, entre 120 e 135 mil. Temos mais uma aqui pra vocês na tela. Um informe, a classificação geral 88, a química 40. Entre 198 e 220 mil. Faltou a 87, né, rapaziada? Tá na tela aí, ó. Um da Premier, um informe, classificação geral 87. Entre 157 e 186 mil coins. Joe Gomes, é um zagueiro agradável? Com certeza é um zagueiro muito legal, tá? É um cara que tem aceleração. Podia ser melhor, sim, né? O pique dele é muito bom, mas a aceleração podia ser melhor. É um cara que tem um passe belezinha, né? Parte de agilidade tem ok, reação legal, frieza legal, defesa boa, físico bom. É um cara que é média, média. Pra mim é um zagueiro interessante. Pra quem fizer, eu utilizaria o Sombra ou o Âncora. A grande questão, na minha opinião, é que o preço desse NME não tá agradável, tá, rapaziada? Se vocês compararem esse jogador com o Laporte, que é negociável. Laporte tá 150 mil coins ali, praticamente. Mais barato. Tem mais total stats, né? Mais 17. E tem mais de 100 total stats em game. Então, assim, pra mim o Laporte, melhor e negociável. Então eu não faria o Joe Gomes, tá, rapaziada? Pra mim é muito melhor comprar o Laporte. Pra mim não compensa eu fazer esse cara. O preço dele aqui pra mim não tá agradável. Se ele fosse mais barato, né? Abaixo ali umas 400, né? 350 mil coins. Aí beleza, valeria a pena. Mas por tudo isso a mais, sendo que a gente tem um cara melhor negociável, eu não faria. Desafio TOTS da comunidade pra vocês agora. Vocês precisam de um TOTS. Classificação geral 84, a química 50. Essa é a mais em conta entre 55 e 60 mil. Vamos estabelecer um preço de 55k. Vindo aqui nos TOTS da comunidade. O que não paga? Mitchell não paga. Livramento. Corey não paga. McGuin não paga. Moreno não paga. E o Adewimi não paga. Então de 15. 6 não pagam. E tem aqueles que fica ali mais ou menos a mesma pegada, né? Carrasco, Guinabrão, Kakerê, né? Não pagam. E o TOTS não paga, mas tipo assim, fica naquela, né? E o TOTS de boa tá ali. Pra mim, vale a pena fazer. Eu fiz. É uma chance boa de tirar um cara legal. Pra quem não viu ontem, lá no TikTok, no Instagram, eu postei. Tirei o Fred no Player Pick e o Loris. Então a chance de eu tirar um cara que eu já tenho, é tipo assim, gigante. Mas vamos lá. Desafio TOTS da comunidade 4. Tá na tela pra vocês. Pra mim, não compensa fazer. Mas pra quem for, tem, môs e quiser, essa é a mais em conta entre 6 e 7 mil. E agora estamos com ele aqui, Brozovich, tá, rapaziada? Que é o POTM da Série A. Cês vão precisar de um croata e a classificação geral 82. Tá saindo entre 14 e 27 mil coins. Pra jogar, esse cara não vai ter usabilidade alguma, tá? Usabilidade alguma. Porque é um cara ali que, né, os estéticos são muito ultrapassados. Mas é um jogador 88. Os 88 mais baratos hoje estão na média de 21 mil coins. Então, assim, pra mim, é um DME que compensa fazer por forragem. Os 82 agora estão um pouco altos por causa do DME. Mas cês conseguem fazer esse cara aí por forragem, caso você queira, tá? Então, pra mim, é um jogador que compensa fazer pra forragem. Hoje, uma alta no mercado, né? Amanhã deve cair por causa da premiação. Hoje, jogador 82, 83, 84 e os TOTS de menor overall simplesmente vão voar. Olha aí, ó, partei 700, o Alain 6,400, o Kiesa 9 mil. Então, pra quem tem 83, 84 e 82 no clube e quer vender, tá aí o momento. E agora, vamos lá procurar aqui o meu pacote garantia TOTS no meio da estante. Pacote que eu tô lá guardando pra abrir no TOTS da Premier League, tá, rapaziada? Aqui é 85, 11 da La Liga. Vamos na procura e vai deixando aí nos comentários quem que cês tiraram de legal aqui na melhoria. Pacote TOTS da comunidade, sem enrolação, brilhou uma vez. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí também no canal, confere se você tem inscrito, cara. Às vezes você pensa que tá inscrito e não tá. Então, se inscreve e ajuda a gente nesse crescimento rumo à lua e que aí me dê alguma coisa usável, tá? Pode ser o lateral direito, eu não reclamaria. Vou usar, ah, agora o Loris ou o Fred eu não quero ir, hein? O Loris ou o Fred eu não quero, o Loris ou o Fred eu não quero. Se vier o Fred eu vou usar o azul, tá? Se vier o Fred eu vou usar o azul. Vai abrir, beleza. Inglês. Zague. É o pior! Não pagou! Safada! Pelo menos ela me abençoou ontem no Player Pick. Tá bom, ele vai ficar aí pra eu poder mandar ele no próximo Garantia TOTS, tá? Pega ele aí e manda no próximo Garantia TOTS. Pois é, adoro, eu ficando por aqui. Espero que cês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aí, mais uma vez, quem que cês tiraram de vocês. Tamo junto, é nóis, see you quick! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma